O hábito número um é seja proativo. Seja proativo é o inverso de ser reativo. O reativo é aquele que quando você fala, imediatamente ele reage e de uma maneira negativa. Agora, o proativo é aquele que tem uma resposta, mas de uma maneira baseada no princípio do respeito e da responsabilidade. O proativo é aquele que assume a responsabilidade por aquilo que você faz. Então, Dr. Cove nos explica o seguinte, que entre um estímulo e uma resposta, existe um espaço. E nesse espaço, você tem o direito de escolher a sua resposta. Você não é obrigado a responder, porque uma pessoa está de mau humor. E você cumprimenta essa pessoa, você cumprimentou essa pessoa. E a pessoa não respondeu ou respondeu mal pra você, você tem aqui um espaço. Que isso é o momento de escolha. Que você pode, de acordo com os princípios, isto é, de respeito com a outra pessoa. Mesmo que ela esteja de mau humor e tal, você pode entender o momento dessa pessoa e não se chatear. Se ela não te cumprimentou ou se respondeu de maneira mal educada, por exemplo. Isso não precisa te afetar. Nossa, ele é assim, ou ele é assado. E começar a julgar. Então, o indivíduo proativo, ele tem uma visão completamente diferente no mundo. E isso, por isso que nós chamamos hábitos. Não é fácil. Você vai praticando, lembrando sempre que você tem o direito de escolher. Escolha, é a sua, não é dele. Mesmo que ele te cumprimentou de maneira mal educada, você tem o direito de ficar bem e de pensar coisas boas sobre ele. O reativo é aquele que acha um culpado. É a vítima de tudo. Se você vai mal na prova, a culpa não é sua. É da professora que fez uma prova muito difícil. Se você ficar, se seu pai ou sua mãe, ou se alguém ficar bravo com você por uma situação, você reage como se a culpa não fosse sua. É seu pai ou sua mãe que não está entendendo a sua situação. Quer dizer, você é sempre vítima. E o que o Dr. Cove nos ensina é o seguinte, você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que ser o responsável por sua vida. E não o seu pai ou sua mãe ser responsável por você o tempo todo. Sabe aquela criança que, quando ela olha para o pai, uma criança de 3, 4 anos, não tem nada o que fazer. Já ouviu isso, né? E talvez você já tenha falado isso. Eu não tenho nada o que fazer aqui em casa. Ué, o seu pai é obrigado, a sua mãe é obrigado, as pessoas são obrigadas o tempo todo a dizer o que você tem que fazer. Você tem que se responsabilizar. O que eu vou me planejar? O que eu vou fazer agora? O que pode me trazer felicidade? Isso é muito importante. Você é responsável por sua felicidade. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu avô, não é o seu líder eclesiástico, não é o seu professor. É você. Então, esse é um problema muito grande dos jovens, essa questão de sempre culpar outra pessoa. Não somente dos jovens, mas das pessoas em geral, culpar o governo, culpar o chefe, culpar o país por isso e por aquilo. E nós acabamos não fazendo nada. Esse é o hábito U. Seja proativo. Isto é, assume a responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade. Esse é o princípio por trás disso aí.